Tô aqui te olhando dormir Pensando em tudo Como pode todo o meu mundo Caber aqui Na cama te olhando dormir Eu que fui a tantos lugares Sempre sem rumo Troquei as paredes de muros Pelo querer Escolhi morar em você E se por acaso poesia A gente for feliz pra sempre Me leva pra longe Me beija sorrindo Me mostra que amar É olhar devagar Que a gente encontre Sempre um bom motivo Pra não desistir Do direito de amar Melhor do que te ver dormir É todo dia te ver acordar Eu que fui a tantos lugares Sempre sem rumo Troquei as paredes e muros Pelo querer Escolhi morar em você E se por acaso poesia A gente for feliz pra sempre Me leva pra longe Me beija sorrindo Me beija sorrindo Me beija sorrindo Me mostra que amar É olhar devagar Que a gente encontre Sempre um bom motivo Pra não desistir Do direito de amar Me leva pra longe Me beija sorrindo Me mostra que amar É olhar devagar Que a gente encontre Sempre um bom motivo Pra não desistir Do direito de amar Melhor do que te ver dormir É todo dia te ver acordar Amém